Música Perante esse momento de expectativa Com a lama que corre em minhas veias Meu coração deseja apenas a superação Porque sou um treino e terra acima de tudo Juro deixar minha fraqueza para trás E ao cruzar a linha de chegada Serei mais forte do que fui antes Porque sou um treino e terra acima de tudo Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.